Fala galera, daqui é o Kiro, eu sou o Anderson Crepaldi, tá? Hoje a gente vai fazer o caso do Etni, aqui na unidade da Paulista, tá? Ele tá vindo de um caso onde ele sofreu uma lesão lá no passado, há uns 10 anos atrás, e a partir disso, isso veio causando uma série de problemas que ele não sentia antes. Então a partir disso, isso foi gerando um monte de problemas. A gente vai fazer uma avaliação com ele e vamos ver o que aconteceu com ele depois disso. Fechou? Vamos lá? Bom, galera, a gente vai falar hoje do caso do Etni, tá bom? E Etni, tudo bem? Tudo bom. Maravilha. Fala um pouquinho do seu caso, o que você sente, o que você procura a quiropraxia? É assim, eu tive um problema uns anos atrás, eu caí com uma caixa de cerveja, uma escada, aí machucou muito minhas costas. E depois disso, eu comecei a sentir muitas dores, a postura mudou muito, minha postura ficou meio curvada e vem me atrapalhando bastante. No meu dia a dia, eu trabalho com peso, praticamente, e me incomoda muito. Entendi. E desse tempo pra cá, o que você procurou de ajuda, assim, pra cuidar dos seus odores? Lá no passado, o que você fez pra melhorar isso aí? Enquanto eu, quando eu caí, eu fui no hospital, eu tava doendo muito, eu fui no hospital, aí tiraram a análise X e tal, falaram que era só um inchaço, pra passar, aí me deram medicamento, depois disso eu nunca mais tive paz, vamos dizer assim, com as minhas costas. Entendi. E de tratamento mesmo, só a parte medicamentosa quando o bicho tava pegando mesmo? Só quando eu senti dor, toma, taca remédio pra dentro. Entendi, entendi. E não foi solicitado, sei lá, ou fisioterapia, acupuntura, filopraxia? Não. Na época, não? Eu, por conta, comprei uma cinta ortopédica, aí comecei a usar em casa, porque minha postura tava baixando muito. Tava ficando muito curvado, na hora de comer, descia lá embaixo, e eu vi que tava me incomodando. Certo. Aí eu mesmo comprei uma cinta ortopédica, aí usei bastante, aí conforme o que eu tô passando, parei de usar. Entendi, e você percebe que depois desse fator específico, sua postura mudou, as suas dores aumentaram, isso já foi suficiente pra incapacitar você de fazer essas coisas? Tipo, você sentiu uma dor de não conseguir levantar da cama, do sofá? Já, já, já. Algumas vezes? Umas três vezes, teve uma vez que eu tive que vir pra cá, inclusive. É? Vim pra cá, que eu não conseguia me levantar da cama de jeito nenhum. Entendi. E me ajuda, meu irmão, me atidou pra poder me levantar. Entendi. Tava cavado pro cama. Entendi, entendi. Bom, então assim, me conta, além disso, você tem alguma outra queixa? Sinto muito a dor na nuca. Dor na nuca, entendi. E ela é tão antiga, tanto... Tão antiga como a medona escosta. Além disso, se na refratura, você já quebrou alguma coisa no seu corpo? Nunca quebrei nada. Bom, vamos dar uma olhada em você, então. Vamos lá. Então, vamos dar uma olhadinha agora na parte postural do Etch, tá bom? Ele diz que ele sofreu uma batida aqui da caixa de cerveja e, a partir disso, a postura dele nunca mais foi a mesma. Vamos dar uma olhadinha nisso. A gente percebe que, além da questão postural dele, ele tem uma questão de musculatura também bem travada, bem tensa também, tá? Então, galera, uma coisa que acontece muitas vezes é aquela lesão que você sofre lá no passado, não cuida, não trata de forma devida, não mexe no músculo, não mexe na coluna. Isso vai prejudicando a longo prazo, tá? E isso vai entortando sua coluna, seja pra lateral, pra frente, isso vai realmente deixando sua coluna totalmente travada, limitando você a algumas movimentações. Então, você sofre uma lesão no passado, não cuida, isso vai travando até o ponto de você não conseguir levantar da cama, levantar do sofá, porque isso aqui você vai gerando problemas futuros e vai compensando em todo o corpo. Ele tá relatando um problema na nuca que ele não sentia, mas ele falou que tudo isso começou a partir daquela lesão principal, que foi aquela queda que bateu no corpo dele, que pegou essa região aqui de costela, né? Do lado direito principalmente, que é onde a gente tá vendo que tem mais tensão. É, realmente. que é uma diferença bem grande de um lado pro outro. Sim. E a sua dor, ela se concentra especificamente nessa região ou ela vai mais pra lombar, pra pescoço mesmo? Sim, sempre aí. Aqui mesmo, né? Perfeito. Ótimo. Vamos dar uma olhada agora em você de barriga pra baixo. Vamos ver como é que você tá sendo. Vamos ver o que tá acontecendo. Então, dormir à noite é sempre um problema. Entendi. Por conta dessa dor especificamente, que sempre te incomoda, né? Todo dia eu preciso tomar remédio. Todo dia eu preciso tomar remédio pra dor pra conseguir dormir. Entendi. Vai aqui, né? Travado lá direito, né? Perna tá relativamente alinhada. Tá? Ok. Perna tá alinhada ligeiramente à direita. Levemente, um pouquinho. Pouca coisa. Vamos ver aqui agora. Só relaxar e deixar a perna bem solta, tá bem? Isso. Quando eu faço esse movimento aqui, você sente a coluna? Pouca. Incomoda. Novo. No muito. Ok. Aqui dói, né? Sim. Vamos começar ajustando você por aqui, tá? Vamos lá. Solta bem o ar. Relaxa bem o corpo. Boa, garoto. Excelente. E agora? Só foi na alma. Melhor, né? Como é que foi? Só foi na alma. Boa. Aqui um pouco mais? Pior, né? Seja um de T5. Tá bem travada. Vamos ver se nessa posição vai, senão a gente muda a posição. Relaxa bem aqui. Ainda tá aqui, né? Vamos lá. Posição não favoreceu. Vamos lá. Pegar essa T2. Relaxa o corpo esposo. Isso. Deixa bem soltinho. Ótimo. Tudo bem? Maravilha. Boa, garoto. Estica a perna. Isso. Só relaxar o peso do seu braço em cima da minha mão. Podemos ir? Isso. Tranquilo. Vamos pegar essa região aqui. O ilíaco dele tá bem travado. Essa região aqui que o pessoal chama de bacia, né? Vamos ajustar essa estrutura aqui agora. Vamos lá. Deixa o corpo cair. Perfeito. Só relaxar. Já mexeu aqui. Ó. Vamos, garoto. Do outro lado agora. Só deixar o corpo cair. Isso. Vamos pegar agora a base do saco. Vamos lá. Soltou. Boa. Essa é a melhor parte da sessão. Boa. Aqui dá um pouquinho, né? Uhum. Uhum. Ótimo. Vamos pegar essa primeira vez que tá cervical aqui. Vamos lá. Solta aqui a postocinha. Isso, garoto. Boa. Aê, garoto. Bem melhor, né? Até arrepiou. Boa. Isso aqui é o que mais me incomoda à noite. Pescoço, né? Pescoço. Pra dormir, travesseiro, posição, procura, procura, não acha. Eu imagino. Hum, aqui pega bem, né? Uhum. Vamos lá. Solta aqui. Só relaxar lá. Aê, garoto. Perfeito. Tudo bem? Essa coisa foi escandalosa, né? Pra flor. Ótimo. Perfeito. Muito bom. Excelente. Deita de barra pra baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Me incomoda muito ainda? Já. Então, um pouco melhor? Uhum. Vamos ver essa daqui. Hum. Essa daqui dá um pouquinho, né? Muito. Dá muito, né? Sim. Essa daqui a gente vai precisar ajustar ele numa outra maca. Muitas vezes a perda tá muito presa, muito travada, principalmente essa região aqui de lombar e torácica e a gente usa o recurso dessa maca aqui que a gente chama de knee chest, onde você tem que ficar realmente nessa posição em quatro apoios e aqui não usa aquele apoio da maca. A gente vai usar, claro, o auxílio da gravidade pra gente alcançar um ajuste mais profundo. Com esse tipo de recurso aqui a gente consegue alcançar um ajuste mais profundo sem que a musculatura dele atue, tá? Então, vamos lá. Vamos mexer nessa L4. Vamos lá. Solta bem o corpo. Ketlin, eu vou pedir pra você fazer agora uma anteroversão. Você vai fazer isso daqui pra auxiliar a gente no ajuste. Isso. Realmente você vai empinar um pouquinho o bumbum e tal. Então, vamos lá. Só relaxar o corpo. Excelente. Tudo bem? Opa, sentiu a criança no xiei? Boa. Boa, pode levantar agora. Tudo certo aí? Pra quem tem medo ou aflição? Tudo bem? Tranquilo. É o melhor possível. Mexe aí. Você tá um pouco mais solta agora essa linha. Ótimo. Melhor? Bom, sim. Ótimo. Tá bem mais um óbvio. E como é que tá a sua sensibilidade, Ed? Tá melhor? Não sente, quase. Não sente, né? Ah. Boa. Excelente. Esse ajuste, ele é muito bom. Ele é muito potente. É muito profundo. Tem que tomar cuidado. Tem que ajustar essas vértebras com cuidado, tá? Não é só colocar a pessoa naquela posição e mexer, tá? Aquele tipo de ajuste não é o tipo de ajuste que a gente faz de forma comum, assim. A gente faz em bem específicas, tá? Porque é um ajuste realmente bem profundo. Tem que ser bem diagnosticado pra poder ajustar isso aqui, tá bom? Então não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Ótimo. Perfeito, mocinho. E aí, querido? Como é que ficou o pós-ajuste? Dá um relato pra gente aí. Ficou totalmente diferente. Você respira melhor, postura, dá pra ficar um pouco mais na postura, sem sentir muito as dores nas costas, ficou muito bom. Aliviou a dor? Aliviou. Mais solta a musculatura? Mais solto. Maravilha. Não tinha energia que doía, não dói mais. Você sente, mas é pouca coisa. Ficou muito bom. Então, assim, ele realmente tem um caso onde ele teve uma lesão, uma batida nessa região e a partir disso o corpo dele começou a se comportar de uma maneira diferente. Tanto que a partir disso o corpo dele ficou incapacitado de fazer algumas funções, ele começou a sentir dores, travou a coluna. Então, galera, pra vocês que tem dores na coluna, teve uma pancada, teve algum problema, procura ajuda. Vai no médico, faz exame de imagem, procura quiropraxia, procura ajuda. Não tem aquela coisa de, não, vai melhorar com o tempo. Não, não vai. Você viu que realmente essas dores que ele vem é por conta de uma pancada antiga. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo, preservar ele pra que ele não comece a incapacitar a gente no futuro, tá bom? Então, no caso dele, realmente foi um problema que foi causando outros problemas em cima disso, tá bom? Então, você que tem problema na coluna, vamos cuidar disso aí. Valeu. Então, galera, esse foi o caso de hoje do Etienne, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, tá? Se vocês têm sugestão de algum tipo de conteúdo, tá? É só deixar o comentário aqui embaixo, tá bom? Então, você que precisa cuidar da sua saúde, é só deixar aqui, realmente, a gente vai deixar o link de todas as clínicas aqui embaixo pra vocês entrarem em contato e marcar a consulta de avaliação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, ok? Eu sou o Anderson Fepalji, tô atendendo aqui na Unidade da Paulista e espero vocês na próxima. Valeu. Tchau. Tchau.